Atenção garotada de 5 a 15 anos, meninos e meninas! Venha fazer parte da Escolinha de Futebol Impacto! Treinos, condicionamento físico e aulas práticas com professores de educação física. Participe de competições internas e externas e amistosos. Não perca tempo! Escola de Futebol Impacto! Saia você um craque de bola! Saia você um craque de bola!